Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal É um luxo de Paris E pra você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Edclare Wright Sou casada com um americano e vivo aqui nos Estados Unidos E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as vantagens de se casar com um americano Vem comigo! Então, meus luxos, meus amores, estava morrendo de saudades É que eu fiz uma viagem, fui ao Brasil, né, depois de quase quatro anos sem ver minha família Levei o meu gringo, meu americano, para minha família conhecer E foi, ó, o luxo de Paris É só dar uma olhada nos meus vídeos, nos meus vlogs da minha viagem ao Brasil Sem mais delongas, vamos ao que interessa Gente, quais são as vantagens de se casar com um americano? Eu vou falar sobre esse assunto, sobre a minha perspectiva, né Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa Bem, gente, pra quem não me conhece Eu sou Edclare, nasci em João Pessoa, no estado da Paraíba E eu estava morando, antes de vir pra cá, no Rio Grande do Sul Nossa, amo Júlio de Castilhos A cidade que eu morava E eu já cheguei aqui com essa idade, né, gente Sem grandes perspectivas E comecei a trabalhar E qual o trabalho do brasileiro aqui nos Estados Unidos? No caso, para as mulheres que têm uma rentabilidade mais rápida É a faxina E eu fui trabalhar num hotel Inicialmente morei em Orlando Comecei a trabalhar num hotel E a minha bosa, ela me perguntou se eu não queria ir pra Jacksonville E eu falei, eu quero E eu vim pra aqui, pra essa cidade que eu amo de paixão Eu amo Jacksonville E eu vim pra cá e comecei a trabalhar no hotel E depois eu percebi que o hotel pagava menos Trabalhar na faxina, a própria Mendita, limpando as casas E eu comecei a trabalhar na faxina Juntei dinheiro, mandei buscar minha filha Na época tinha 16 anos Que se chama Maria Eduarda A Maria Eduarda chegou aqui E eu saí da casa da pessoa que eu morava Aluguei meu próprio apartamento E fui morar com a minha filha Quando o dia que ela chegou Eu falei, filha, é o seguinte Como eu sou divorciada Eu preciso arrumar um jeito de ter documento Pra ajudar você, meu amor Porque eu queria o melhor pra minha filha O melhor pra ela Mas Deus foi tão bom, tão bom Foi uma benção tão grande na minha vida Que me enviou o meu marido Eu sou tão grata a Deus por isso E enfim Falei, filha, me inscreve nesses aplicativos Pra ver se eu arranjo um namorado Aí ela me escreveu inicialmente no Tinder Eu não gostei, porque os homens são mais ousados O que eles querem são as coisas que eu não queria Que eu queria realmente encontrar um amor Eu queria amar e ser amada E ela disse Mãe, mas tem outra aqui que se chama POF Eu digo, pô, me escreve nesse E ela me escreveu nesse E o que é que aconteceu? Colocou uma foto E a primeira pessoa que conversou comigo, gente Foi o meu marido Hi, how are you? Agora imagina, eu Eu não sabia falar nem hi Em inglês com ele E a gente começou a conversar Através do tradutor Conversamos bastante E ele me chamou para o primeiro date O date é o encontro Me chamou para o primeiro date Pra jantar Gente, pense numa pessoa nervosa Pensaram? Então multiplique Por mais dez vezes Porque eu fui encontrar com ele Me arrumei toda Fui toda Porque eu me acho, né, gente? Fui toda gata Para me encontrar com ele Com vestido vermelho Já na cor da paixão Eu tenho até foto E fui me encontrar com Com o William Scott Wright No Carabas O nome do restaurante Eu nunca esqueço E nem esqueço a data No dia 28 de dezembro De 2018 É, 2018 Seis meses depois que eu estava aqui Foi que eu saí a primeira vez Com o amor da minha vida E a gente foi jantar Nossa, gente Foi muito engraçado Porque eu não entendia nada Que ele falava Absolutamente nada Mas sempre ali no tradutor E ele me falou Eu tenho 35 anos Eu falei Ah, pois eu não quero você Porque eu não quero um homem De 35 anos Eu não quero Aí ele começou a brincar Joke, é just kidding Eu estou brincando É brincadeira É o contrário Eu digo Ah, então a gente já Já começou a falar A minha língua E tal E a gente Saiu A primeira vez Aí depois Virou o ano 2019 A segunda vez A terceira vez Vocês não se preocupem Porque o americano Ele respeita demais A pessoa É da própria cultura dele Então eu agradeço muito A essas mães americanas Que criam seus filhos Com o intuito De respeitar a mulher Sabe, gente Eles são tão carinhosos Eles são tão gentis Abra a porta do carro Até hoje O meu marido Abra a porta De qualquer estabelecimento Que eu vou entrar Abra a porta do carro Essa preocupação Sabe, então eu agradeço muito A essa cultura Dessas mães americanas Que já criam o seu filho Com esse intuito De respeitar a mulher Eu acho isso muito legal É muito fofo, gente Tá E Quarto encontro E nada desse homem beijar Peguei no quinto encontro Tá aquele Um beijo E Perguntei pra ele Se a gente Tava namorando Porque se você não perguntar Pra ele que tá namorando Ele fica encontrando você E eles Se você não falar Estamos namorando Eu perguntei pra ele Afinal de contas A gente tá namorando Aí Quando eu beijei ele Ele falou assim Ah, agora a gente tá namorando Você quer namorar comigo? Eu disse Eu quero Estudo, né No tradutor, né, gente Tô só simplificando pra vocês Quando ele disse Que a gente tava namorando Eu fiquei muito, muito feliz Porque de cara Eu percebi Que ele era uma Boa pessoa, né Nós já tínhamos Nos encontrado várias vezes E eu vi Que ele era uma excelente pessoa E no dia 18 De janeiro De 2019 Seria o aniversário dele E ele perguntou Se eu queria ir jantar com ele E a família dele no restaurante Gente, vocês sabem o que é isso? Eu nunca via Dentro de mim E tanta felicidade Porque quando um americano Eu acho que qualquer pessoa De qualquer nacionalidade Quer apresentar a família É porque ele já quer Algo mais sério E eu fiquei muito feliz, né Essa é a primeira vantagem Que eu acho, né Em casar com o americano É que quando ele apresenta a família É porque ele quer algo sério E também Porque os americanos Têm um costume aqui Sabe De Um costume que parece Com os brasileiros Os brasileiros Eles ficam, né Não namoram Ficam Vão ficando E aqui eles falam Que é amigo com benefício Aí eu disse pra ele Que eu não queria Ser amigo com benefício, não E vocês sabem Qual é o benefício, né Gente Então eu não queria Ser amigo com benefício Eu queria ser namorada dele E enfim A gente começou A namorar Eu fui lá Pro jantar Com a família dele Gente Que nervosismo Vocês não sabem falar Absolutamente nada Não sei porquê Mas a mãe dele A irmã dele A família dele Toda Gostaram bastante de mim Tanto que me convidaram Pra ir Pra casa da minha sogra, né É pra cantar Parabéns pra ele Que fizeram um bolo Lá pra ele E ele não sabia E eles me convidaram E eu fui Aí eu vou contar Uma Uma historinha desse dia Que eu não esqueço A gente dá muita risada Quando a gente lembra Ih, gente O meu carro era muito velho Muito velho mesmo Eu tinha vergonha do meu carro Meu carro era todo arrancado Em xamboque assim Ele era horrível Velho mesmo E eu deixei bem longe E aí eu falei Pra Scott Onde meu carro estava E ele foi junto comigo Pra eu seguir ele Pra ir pra casa Da mãe dele Porque até então Eu não sabia Nunca tinha ido lá Aí ele me falou assim Follow me Gente, vocês acreditam Que eu falei Eu falo E na verdade Follow me Significa Siga me Então só pra vocês Terem a ideia Do grau do meu inglês Que era zero Enfim Eu fui lá Na casa Da família dele Gente Dele foi assim Maravilhoso Muito bem recebida Nossa Aí eu disse Meu Deus Me abençoa Senhor Eu quero esse homem Pra mim Isso 15 dias 16 dias De namoro A gente já estava Com a relação Assim bem Adiantada Com relação A família E tal Isso foi muito legal Isso da parte dele Me levar pra apresentar A família dele Logo em seguida Ele falou que queria Conhecer a Maria Eduarda E a gente saiu Pra almoçar juntos Eu, ele e a Maria A Maria gostou muito dele Assim foi um Sabe Maria Eduarda já falava inglês Pouco tempo aqui Mas já falava inglês Porque ela chegou aqui Já entrou na escola Ela já vinha com o inglês do Brasil Ela precisava no colégio militar No Brasil Ela já tinha uma base boa Em um dele É E foi maravilhoso O encontro deles dois Né gente Vamos para a segunda A primeira É que ele apresenta a família Isso é maravilhoso Né gente A segunda vantagem É que o americano Quando ele está namorando Quando ele está apaixonado Quando ele decide Que quer casar O que ele faz Ele convida pra morar junto Tipo um teste Porque se der certo Ele já casa logo Entendeu E ele me convidou Pra vir morar aqui Na casa dele Eu e a Maria E nós viemos Eu lembro que foi No mês de outubro Eu tenho outra historinha Pra contar Que no dia do meu aniversário Dia 8 de outubro Ele foi e me deu Uma bolsa da Michael Cross Vocês acreditam Eu fiquei irada Porque eu achava Que ele ia me dar Meu anel De noivado Eu achava que eu vinha morar aqui Que eu já ia casar com ele Mas não Então eu fiquei muito chateada E tal Ele percebeu Ele fica rindo de mim Até hoje Porque ele não me deu o anel Ele me deu o ambolso Né? Mas tudo bem Essa é a segunda vantagem É que vem morar junto Aí eu lembro Que quando a gente Tava morando Aqui junto Eu resolvi fazer A festa do pijama Ele nem sabia Que era isso Gente Eu convidei meus amigos Pra virem aqui Pra festa do pijama E ele me Eu mais ou menos sabia Né? Mas eu não tinha certeza Ele me A minha filha já sabia Que ele ia me pedir em casamento E no meio da festa Gente Ele ficou de joelho E me deu esse anel Ó Esse aqui ó De brilhante Que é um pedido É um pedido de casamento Ele me pediu Pra casar com ele Gente Eu chorei bastante Foi muito emocionante A gente tinha pijama Eu tava com vários amigos aqui Foi muito legal Assim Eu tenho um vídeo Assim Eu me emociono Até hoje Quando eu vejo Esse vídeo Gente A terceira vantagem É a seguinte É que quando ele Ele te dá esse anel É em menos de um mês No máximo um mês Pra casar Tanto que ele me deu Em dezembro E a gente queria casar No aniversário dele Né? Que um ano atrás Eu fui pra festa No aniversário dele Foi a primeira vez Que eu conheci a família dele Aí ele queria casar Eu disse Então tá Vamos casar No dia do seu aniversário Você sabe o que aconteceu Gente? Eu perdi Todos os meus documentos Eu disse Meu Deus Que sorte é essa minha Arrumei um Um homem da minha vida Uma pessoa maravilhosa E eu não tenho um documento Pra casar Aí a gente foi em Miami Nós tiramos outro passaporte E eu casei Com ele No dia 17 de janeiro De 2019 A gente não casou No dia do aniversário dele Porque o aniversário dele Caiu no sábado E a gente casou na sexta-feira Tá interessante, né? Meus luxos Então se prepara Pra essa Quarta vantagem Gente, eu acho que é Uma das minhas preferidas A quarta vantagem É que os americanos Eles são assim Muito Muito Extremamente Assim Independentes Se eu cozinhar Tá ótimo Se eu não cozinhar Também tá ótimo Eles adoram Eles adoram Cozinhar Eles adoram Arrumar a casa Lavam louça Ele já era acostumado A lavar a roupa dele Como é que não tem varal Não existe varal E eu acredito que Em todas as casas Aqui dos Estados Unidos Tem a máquina de lavar E a de secar Então ele já lava Já seca Já dobra Já guarda Né? A questão me ajuda Bastante aqui na casa Nossa casa tá sempre Bem organizada Porque ele tá sempre À disposição Pra me ajudar Então essa Vantagem Ela é maravilhosa Né? Porque os americanos Diferente de outras culturas Né? Eles não querem Uma esposa Pra ser empregada Eles querem Uma esposa Pra amar Pra exibir Pra levar pra passear Pra falar que ama Então eu observei isso Eu gostei bastante Dessa Dessa vantagem Essa vantagem Me deixou assim Em êxtase Então A quinta vantagem É a seguinte Eles são tão seguros Que eles Normalmente eles tomam A iniciativa de falar Eu te amo E eles falam Eu te amo Não só pra esposa Ou pro marido Eles falam Eu te amo Toda hora Pra todo mundo da família Normalmente Se ele ligar Dez vezes pra mim Ele fala assim Beijo Eu te amo Não Não beijo Não beijo Eles falam assim Baby I love you Sempre fala Bye I love you Bye I love Assim como fala Pra mãe dele Pra irmã dele Pros irmãos dele Pros sobrinhos dele Pra todo mundo Isso é uma característica Dez E essa facilidade De falar Eu te amo Essa vantagem Eu também Adorei Eu adoro Escutar Eu te amo E adoro falar Também Eu te amo Bem meus amores A sexta vantagem É que Eles sempre falam Bem da esposa Ou também do marido Quando a mulher Bem do marido Então ele tá sempre falando My wife Wife é que é esposa My wife It's beautiful My wife Cuida bem da casa My wife Cozinha Gente Ele tá sempre falando bem Pro chefe Pra família Pra todo mundo Ele fala bem Da esposa Eu gostei também Muito dessa vantagem Maravilhosa Assim como eu também Falo muito bem dele Gente Não só pra minha família Como pra todo mundo A prova disso É que a gente Acabou de chegar do Brasil Minha família Ficou encantada Com o meu marido Falaram até Que ele é um brasileiro E gostinho De tão amável Ele se esforçava Pra entender Pra falar com todo mundo Fazia mímica Ele já fala Algumas palavras Em português Então minha família Ficou encantada Com ele Então ele fala Bem de mim Da esposa Eu adorei Essa vantagem E a sétima vantagem Gente É que os americanos Ele não precisa De uma data específica Para lhe dar um presente Tipo dia do namorado É dia do seu aniversário Natal Entendeu? Ele não precisa disso Do nada O Scott chega aqui Ó Aí traz esse tipo De presente Ele ainda achou Em português Amor Presente O Scott traz toda hora Presente Outra hora Trouxe Meu Apple Watch Telefone Bolsa Ele sabe Que eu sou muito vaidosa Brinco Sapatos Sabe Gif caca Um cartãozinho Com dinheiro Pra você gastar Assim Eles Não existe uma data Específica Então eles são O meu pelo menos Meu marido É muito generoso E ele adora Me presentear E não precisa De ter data Hoje Aqui nos Estados Unidos Comemoramos o dia das mães Nossa senhora Ele me cumpriu De presente A mim A tia dele E a mãe dele Então eu acho Essa vantagem Maravilhosa Isso dá pra aula Bem gente A oitava vantagem É que eles são Assim Extremamente carinhosos Atenciosos Fieis Não são machistas Sabe Ele te olha Assim De igual pra igual Te admira Ele me admira demais Eu chego cansada Falei Ai baby Hoje eu limpei Três casas Ele Good Good job Que bom Que ele sabe Que eu tô trabalhando Que eu tenho O meu dinheiro Então eles não ficam Assim Ah É faxineira Não Eles dão maior apoio Gente E eu acho Essa vantagem Assim Maravilhosa De tratar você Assim De igual pra igual Ah Com relação a ciúmes Eles não são ciumentos Também Não são ciumentos Sabe Às vezes ele fala Uma vez ele falou assim Baby eu vou tomar cerveja Com os meus amigos Do trabalho Eu disse Tá certo Mas eu fui lá olhar Se realmente ele estava Tomando cerveja E ele estava lá Sabe Ele não costuma mentir São muito honestos Sempre se falar pra você Que vai se encontrar Em você em tal horário Naquele horário Ele vai estar lá Então é isso São Tem muito mais vantagens Pra contar Minha gente Até hoje Eu ainda estou assim Em estado de êxtase E me sentindo assim Muito agradecida A Deus Só gratidão Por ter me casado Como americano E por ser o amor Da minha vida Enfim Meus luxo E meus luxos Observaram quantas vantagens Ainda tem muito mais E se vocês gostaram Desse vídeo Ó Me segue aqui no Instagram Se inscreve aqui No meu canal Me dá um like Porque o YouTube De Paris Até a próxima conexão Beijo E se inscreve aqui no Instagram 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 E se inscreve aqui no Instagram